Salmo 147 Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus! Como é agradável e próprio louvá-lo! O Senhor edifica Jerusalém, Ele reúne os exilados de Israel, só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. O Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio. Cantem ao Senhor com ações de graças, ao som da harpa façam música para o nosso Deus. Ele cobre o céu de nuvens, concede chuvas à terra e faz crescer a relva nas colinas. Ele dá alimento aos animais e aos filhotes dos corvos quando gritam de fome. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem é a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que depositam sua esperança no seu amor leal. Exalte o Senhor, ó Jerusalém! Louve o seu Deus, ó Sião! Pois Ele reforçou as trancas de suas portas e abençoou o seu povo que lá habita. É Ele que mantém as suas fronteiras em segurança e que assupre do melhor do trigo. Ele envia sua ordem à terra e sua palavra corre veloz. Faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Faz cair o gelo como se fosse pedra. Quem pode suportar o seu frio? Ele envia sua palavra e o gelo derrete. Envia o seu sopro e as águas tornam a correr. Ele revela sua palavra a Jacó, os seus decretos e ordenanças a Israel. Ele não fez isso a nenhuma outra nação. Todas as outras desconhecem as suas ordenanças. Aleluia! Glória a Deus! 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 Tchau.